Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online eu tô aqui com o Mike. E aí pessoal. Ô louco velho, fala aí, mona. Também tô aqui com o Nicolas. E é o seguinte galera, hoje a gente vai mostrar aí um glitch pra vocês e a gente vai fazer vários testes e tal e bora lá. Bora. Então galera, vamos lá então pegar uma arma ali na Ammonation. Que arma, mano? A lança-granadas. Tá, mas explique por que tem que ser ela. Porque ela é uma arma explosiva, que dá pra socar os carros. Nossa, meu Deus. Faz todas as armas que dá pra socar o carro, não é? Mas ela é a única que é explosiva. O RPG também é. Eu quero saber. Véio, eu não consigo dirigir esse carro sem pneu aqui, velho. Me explica, mano. Nossa, o Nicolas, que isso, velho? Nossa, o Nicolas tá lagadão, velho. Eu? Tá. Nossa, atropelado. Atropelado, mano. Aff, velho, vai tomar banho, velho. Na moral, hein? O quê? Carrolista. Eu já tomei. Aff. É, mano, ele já tomou, mano. Deixa eu pegar outro cara aqui. Olha esse Alan demorando. Deixa eu mirar aqui, ó. Vem, mano. Olha lá, polícia. Boa, polícia. Minha, meu Deus. Boa, mano. Boa. Deixa eu pegar um colete aqui, porque, sei lá, né? Deixa eu ligar pro meu brother Lester. Você gosta do carecão, né, mano? O Lester é careca? What the fuck? Não. Não, mano, não. Deixa eu comprar uma gasolina, que sempre tem que pôr gasolina no carro, né? Sim. Comprar aqui alguma... É bom, né? É bom, né, mano? Qual arma que é pra comprar mesmo? Lança granadas. Lança granadas. Tá, eu já tenho. Eu tinha tempo, João. Nossa, esse cara é uma ostentação. Quanto que custa, deixa eu ver se eu tenho. Eu não tenho o preço que eu já tenho. Nossa. Ava, ava. 28... Nossa, eu comprei. Minha, nossa, já era, velho. Acabou o dinheiro, mano. Mas você não tinha antes? Não tinha, velho. É a primeira vez. Beleza, seguinte. O negócio é você equipar ela, velho. Você tá ligado, quando você chega. Que isso, que isso? What the fuck? What the fuck? O que que eu tô fazendo, hein, maluco? Ó, chega aqui nesse carro que eu trouxe, ó. Tá. Chega aqui. Sai de perto, mano. Por quê? Sai de perto, senão. Vou bater em vocês, hein. Foi mal, foi mal. Tá? Estou falando da janela. Olha, os caras loucão ali, velho. Ó, só chegar aqui, ó. Não, cuidado. Que isso? Ah, deu errado. Aperteu o botão. Foi errado. Vamos lá, Nipos. Ele falou que foi errado, mano. Foi errado, né? É com bolinha, ó. É com bolinha. Vem, Mike. Foi errado. Eu tô morto, velho. Como assim? Vem. Revive, mano. É, cara, mala, velho. Mata a gente e fala que vem logo, ó. Trolei todo mundo, velho. Ó, ó o carro aqui, ó. O que é isso? Ah, chega na NPC, vai. Ó, velho. É só chegar aqui e ficar socando, ó. Um, dois, três e... Pum! Tá, porra! Que isso, velho? What the fuck? Mateus. Como assim? É só socar a janela do carro ali, porque daí explode, mano. Ó. Esse é o glitch. Esse é o glitch, mano. Cadê? Eu quero fazer também. Meu Deus. Já nasci com polícia. É, mano. Meu dó, meu dó. Cadê? Cadê? Tem que jogar granada ali no carro? Não. O que jogar granada? É só socar o carro com a granadeira na mão. Hum. Tá, tem um aqui, ó. Vocês querem ver aqui? Alguém? Nossa senhora. Alguém entra no carro aqui pra ver como é que é o dedento? Vai explodir daí. Eu sei. Beleza. Nossa. Ah, os caras são grossos. Tô fazendo aqui. Você é um eco-licóptero? Quatro. Ah, você... Eita! Oh! Ah, meu... Que isso, velho? Tá, mas e qual que é a moral do glitch? Só ficar socando e pronto. Sim. É. É. Que legal, velho. Esse é o glitch, hein, velho. Ah, mano. Só peguei a granadeira e já era, mano. Vem cá, vem cá. Tem esse carro mesmo. Testa no blindado aí pra ver. Vamos ver. E prepara o bolso. Ah, não. Não é muito caro, né? É aquele anão de jardim. Olá, não pega nesse carro, velho. Ué, senhor. Pô, deu. Não pega. Será que é porque é blindado? Tenta na ambulância ali, então. Sai daqui, seu policial arrombado. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa que eu tento aí. Putz, mas explodir a Ader não é GG, não, hein? É, eu não vou explodir. Eu vou explodir na ambulância. Alguém entra na ambulância aqui, ó. Um. Ih, mas ele não tá batendo. Ah, peraí. É muito baixo, né? Deixa eu tirar teu carro de perto aqui. Vim, Klosoff, mano. Tomara que não exploda, velho, seu Ader. Não vai explodir. É muito baixo. Ele não tá pegando. Ah, é. Ele tem que pegar na janela. Aqui, ó. Ele tá pegando. Ah, explodiu. Minha, nossa, me ferrei, velho. Explodiu? Sim. Ah, meu Deus, ó. Olha, na ambulância não dá, velho. Que bizarro. Eu vi. Nossa, mano. Que glitch bizarro é esse, cara? Será que surgiu agora? Sim. Não, não sei se tinha antes, mas... Tá louco. É. Mas, né? Nunca tinha visto também, não? Ih, mas tem... Como assim, velho? Eu acabei de... Ah, sacanagem. Eu acabei de recarregar a minha granadeira lá. Ih. Ficou zero, zero aqui a minha granadeira. Como assim? No. Estamos te roubando. Pior que aconteceu comigo também isso. Viu? Comigo também. Eu fui chamar o Liberator e não tem dinheiro pra chamar ele. Nossa. Nossa. Esse é o cúmulo, hein? É o cúmulo da pobreza, isso, maninha. O pior é que eu também não tenho mais dinheiro também, né? Aonde que... Vai na Pegasus mesmo? Deliberator. Você não tem dinheiro mesmo, velho? Não tenho... Eu tô zerado, zerado. Eu não sei se vai dar pra bater no Liberator, né? Porque ele é meio alto, mas vamos ver. Claro que não vai, né? Como que vai subir lá? Por isso que a gente vai fazer o teste arrombado. Af, 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 af. Pô. Não. Mas sem granadeira não dá, velho. Não funciona. Como assim? Funciona assim, ó. Sem a granada no... Nela? Funciona sim, funciona. Tem bater na janela, ó. Vai. Entra lá dentro. Hein? Entra lá pra eu morrer. Vai que a polícia tá vindo. Vai, vai. Veja com aquela câmera em primeira pessoa. Tá. Já tô nela, vai. Vai. Você tá insano aqui. Vai, velho. Tô batendo, velho. Continua. Vai, mano. Ih, mano. Acho que você bugou o carro. Você tá batendo na janela, velho? Olha lá. Eita, porra. Sim, mora, velho. Demorou mais, foi? Demorou. Tem alguns carros que demoram mais, né? É. É, porque são resistentes. Tá, cadê? Vamos lá buscar meu liberator. Vamos lá. Alguém me dá carona. Será que funciona com jato? Deve funcionar, velho. Mas será que tem que acertar a janela? Ou pode ser qualquer parte do carro? Será que eu consigo pousar aí? Vamos ver. Deixa eu ver. Você tá com jato, hein? Tô. Tô. Como que você pegou jato, velho? Veja, eu fui lá no aeroporto. Onde que é o liberator? Ah, um jato. Achei que era um jato militar. Onde que tá o liberator aqui? Aqui. Sai, sai. Ei. Oh, como é que eu vou saber qual que é o liberator? Tem dois carros na rua. Ah, aqui, ó. É o que tá lá perto do cinema, né? Não. Ele nasceu lá na praia, velho. Normal. Normal? Pulsei, pulsei, pulsei. Pulsei o jato aqui. Chega aí. Nossa, que bonito é o carro, mano. Vamos lá, vamos lá no Nicolas primeiro. Depois pega o liberator. Vamos brincar de carrinho, mano? Ah, é fora, mano. O cara fica me seguindo com esse cupezinho aí. E o Nicolas? Oi, Nicolas, foi mal, velho. Nossa. E aí, pegou. Foi por querer, hein? Eu só percebi. Chega aí, ó. Eu vou ficar em cima do jato agora. Vai lá. Posso fazer? Pode. Foi. O galinhão vai voar, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, tá amassando a parada, hein? Nossa senhora, velho. Funciona com qualquer coisa, pelo jeito. Vamos lá pegar o liberator agora. Sim. Caraca. Esse glitch é insano, velho. Você pode chegar assim pro cara e falar, viu? Deixa eu ver uma coisinha aqui. E um, dois, três. Pum. Já. É, eu gostei muito do teu carro. Deixa eu ver aqui. É, galera. Pega um carro aí e vambora. Fala assim pro teu amigo, ô, me dá uma caroninha, hein? É, mano. Só tem que dar o tempo de cinco pancadas. Já estão com um carro aí? Sim. Já. Vambora, então. Eu tô com um carro muito bonito, pessoal. Esperem eu que o meu carro é chimbica, velho. Eu também é chimbica, velho. Eu tô com um carro de rua, velho. Ah, fico. Eu tô com um D-Class Emperor. O meu é o... Qual que é? Shafter. Benefactor. It's Shafter. É, mano. Bem isso que o Nicolas falou, mano. Esse carro tá aí no GTA IV. Inglês muito perfeito. Ah, Fernando, quem que pergunte? Você foi você, Inglês? Nossa. Não. Ah, não. Meu Deus do céu. Ah, o carro nem tá aqui em cima, velho. É aqui embaixo, cara. É só pular aqui, ó. Fica vendo. Sobra isso. Pular como, velho? Tem que... Com um quadrado. Nossa, isso... É, eu acho... É só descer aqui, né? Ó, eu já desci até. Já peguei ele aqui até, ó. Ó, tem... Tem jet skill também, hein? Dá pra tentar com ele. Opa. Chega aí, ó. Pra nós fazerem. Não faz, Inglês, pera aí. É, Inglês? Tem jet ski aqui, hein? Se aqui nevasse, eu viria ski? Tem jet ski aqui, mano. Cheguei. Jet sky. Jet sky. Vai, Inglês. Estourou o pneu. Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar. Estourou outro pneu. Ah, para de estourar o pneu, velho. Aff. Esse pneu borrachudo não estoura não, velho. Tá, eu vou entrar com a câmera aqui. Aí, ó. Cadê o Inglês? Ele tá socando lá, velho. Ih, aqui eu não sei se vai dar, hein? Tá socando a porta. Vai lá, vai lá. Nossa. Que bizarro, velho. Qualquer carro, qualquer veículo, pelo jeito, velho. Vamos lá nos... Será que aquele caminhão gigante funciona? Mas eu não sei se vai dar pra bater nele, né? Ó o jet ski, vamos lá no jet ski. Vai lá no jet ski. Eu vou trazer o jet ski aqui pra areia. Traz perto, traz perto. Dá pra pegar cada um, né? Eu vou pegar um também. Não, pera aí que eu vou pegar um... O meu é o branco. O meu é o amarelo. Ai, que bitoso. Sobe aí, arrume o vermelho. O outro falou que o meu é branco e pegou o vermelho, velho. Por que vocês foram aí, velho? Ó o Nicolas foi pro esgotinho ali, velho. What the fuck? Ué, me enarei? Ó, tô dando na areia. Ó, ó, ó. Tô dando na areia. O tipo do romano. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fazer aqui, ó. O meu parou no caminho, velho. Aqui da altura bem certinha. Vem, vem. Tô indo. Para. Ó, mano. Cachorro no GTA, mano. É, para o vídeo. É muito perfeito, mano. Ô, nossa. Galinhão arrombado. Para. Para. Nossa. Não fui eu agora. Galinhão, olha aqui, ó. Ó, um, dois. Ah, velho. Você quebrou meu hit. Ah, teu hit? Tá foda aqui. Toma. Toma. Ai, nossa. Cheguei. Ô, Nico. Pode matar. Pode matar. Não, velho. Essa foi por querer. Porque ele veio, ele veio assim, mano. Na espreita, aí, ó. Já era. Ah, fi. Tá socando o ar, hein. Eu vou fazer isso aqui, velho. Ah, velho. Eu acho que não dá altura, velho. Vem aqui nesse botinho, mano. E depois que ele perde velocidade, não anda mais aqui na areia. Não. Que droga, não. Não consigo bater arte. Tá conseguindo aí, quem que tá no esgotinho aqui? O Nicolas. Cuidado pra não pegar uma pereba, hein, mano. Eu acho que não dá altura, mas vamos tentar. Não. O lá? O lá, velho. Deixa eu tentar nesse... Ele sai andando. Empurra, empurra ele na parede lá. Eu vou empurrar. Aqui, ó. Aí, aí, a gente bate... Bate empurrando na parede. Não dá pra pegar arma aqui, velho. Aqui. Aqui, lá. Tá sim. Vai, só um, hein. Cuidado, sai de perto. Nossa! Funciona, foi só uma. É que já tinha batido antes, né? É. Nossa. É, galera. Ó, qualquer veículo, hein. Qualquer veículo. Até aquele cara que tá na sessão com um tanque se achando, mano, ó. Não tem como se chamar o tanque, hein, Nicholas? Funciona, será, com tanque? Tem, peraí, peraí. Chama aí, Nicholas. É, mano. Chama aí. Deixa eu pegar um carro aqui pra levar nós, então. Maravilha. Eu vou de jet ski, mano. Desculpa aí. Ah, tá. Ah, tá. Fica vendo, fica vendo. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Será que tem algum lugar pra subir aqui, ó? Ah, tem esse esgotinho aqui. Uma escada, provável. Não. 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 Passa, passa, vai. Vai. Fui. Ó, Nicholas, tô com um carrão aqui, velho, pra te dar uma carona. Cadê? Vou tentar rampar aqui, ó. Olha a gente aí na... Fui. O the fuck? Nicholas tá lá... Ih, o Imperor emperrou. Olha, não é sério, velho. Olha isso. Tá vendo aí, Nicholas? Aí. Chimbica, vai. Ó, vai. Bota um pouquinho. O que que saiu, velho? Calma aí. Marca aí o tanque. Nossa, Nicholas parece um bonecão, velho. What the fuck? Por quê, mano? Fica caindo aqui. Eu tô usando Wi-Fi. Ai, ai, ai. Tá muito ruim. Como assim, velho? Cadê? Vai, caralho. Vai. Tá marcado, irmão. É, mano? Tá marcado? Vai. Sai daí. Bora. Beleza. Bora, vai. Foi, 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 foi. Esse Mike tá loucão. Eu tô tentando tirar meu jet ski do meio das rochas, mano. Saiu. Tem como eu ir aí de jet ski, mano? Não. Não. Onde que é o tanque? Longe. Dois quilômetros daí. Muito longe. Caralho, como é que eu vou aí, mano? De carro. Aff, caralho, grosso. Eu vou pegar aqui, ó. Ah, eu vou entrar lá no aeroporto, mano. Aí, ó. Ih, rapaz. Ih, ó. Vou pegar um avião, vou chegar antes que vocês, mano. Fica vendo aí, ó. Nossa, que aquilo, velho. Explodiu ali. Ó, nem vi. Tá forte. Já tá onde o tanque? Não. Não. Tava andando um carro e explodiu, velho. Acho que alguém bateu nele com a arma. É, alguém invisível. É, mano. Alguém fazendo o glitch, né, mano? Foi o homem invisível. Vai, Ximbica. Vai. Vai, Ximbica. Ah, já era. Me ferrei aqui, mano. Me ferrei hard, mano. Deixa eu explodir isso aqui. Aí. Explode, explode, explode. Ah, não é. Eu? É ou não? Tá, peraí. Aqui tá de boa. Maravilha. Eita. Cheguemos, tamo chegando. Vim no aeroporto, mas não tem nada aqui, mano. Vem. Quando eu quero avião, não tem. Cadê, Nicholas? Ah, surgiu. Eu vou ter que ligar pra... Sua frente. Não, eu decidi em pedro, cara. What the fuck? Beleza, a gente vai testar com... Não, não. Não testa, não. Eu tô chegando, mano. A gente vai testar com dois carros aqui. Eu conheci aqui também. Qual? O Dandreary Stretch. Ah, sai fora. É, pronome você não conhece, né, arrombado. Sai fora. Esse carro eu não gosto, velho. Não conhece esse carro pelo nome. What the fuck? Não, meu irmão. Vou golimousine. Aê, viu, mano? Eu não gosto. Eu sabia, cara. Nossa, o Mike tá lá na ponte que te partiu ainda, velho. Mas tô de helicóptero, né, mano? O que importa, né? Deixa eu ver onde você tá, velho. Ah! O que é isso? O cara explodiu a limousine com o tanque, velho. Sério, velho? Olha que louco. Não. Aparece o tanquezinho no mapa, velho. Você sabia? Nada. Que tanquezinho? É, aparece. Onde? Ué? Tipo, aparece. Olha no mapa pra você ver. Aparece um tanquezinho quando vocês estão nele. Aparece mesmo. Olha que louco. Um tanquezinho cor-de-rosa, hein. É, mano. O tanquezinho de bitou lá. Tô indo aí. Cadê você? Os caras vão lá no outro lado do mapa, mano. O cara demorado. Tô chegando, tô chegando. Eita porra. What the fuck? O que aconteceu? O Nicholas tá me batendo com a tromba do negócio aqui, velho. Por baixo da ponte aqui, hein. Aff, velho. Aff, aff, aff. Dá o troco nele, Adolf. É, mano. Dá coronhada no tanque que explode. Olha o casal aberto aí, ó. Minha nossa. Tô chegando, hein. Ih, tá chegando a meia hora. Vamos, inclusive, experimentar com o helicóptero, velho. É, se o Nicholas espetar a polícia, velho. O roubado chama a polícia. Não seja um problema. Link para o Leicester. Não seja um problema. Cheguei. Vamos testar com o helicóptero. Aonde que eu não tinha? Oh, vai me matar, vai me matar. Pega o tanque, velho. Pega o tanque. Foi mal, velho. Não vai subir. Como é que me matou, velho? Pegou na hélice, né? Matando? Não. Caiu em cima de mim. Aff, velho. Foi mal, velho. Pô, Alan. Para com isso, velho. Quase explodir. Vem cá, Nicholas. Cheguei. Tá vendo já? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa senhora, já é Elvis. É, mano, qualquer veículo. Só falta o tanque. Olha lá. O Nicholas se jogou no tanque e eu peguei a polícia. What the fuck? Vamos lá. Vamos tentar logo. O tanque chega aqui. Chega aí, mano. Para. O Nicholas já tá socando o tanque aqui, velho. O Alan fica brincando com a tromba da... Eita, pô. Vai, Mike. Vai, tenta aí, Mike. Para com essa tromba, velho. Vai, cara. Deixa o Nicholas, velho. Eu tô segurando a polícia, velho. Mas não tem onde bater aí. Consegui. Vai que eu tô segurando a polícia enquanto isso. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Vai. Destrói, Chimbica. Destrói. Eu acho que o tanque é invencível. Mas será que é aqui que tem que dar a coronhada? Não sei. Vai testando aí, velho, que eu tô segurando a polícia aqui. É o único... Explodiu. O Nicholas tava fazendo? Aê. Tava. Tava. Noooosssss. Galera, esse... O tanque não é indestrutível, velho. Esse é o glitch. Como é destruir tanque sem... Sem armas, né? Só. Sem tanque, né? É. É, sem tanque. O que que destrói o tanque? O avião com míssil? O próprio tanque. RPG destrói? RPGs. Com uma não, né? Acho que com uma não, né? Aê, Nikos. A caminhão. A volta do FB. A volta do FB. Destruindo o tanque na coronhada, velho. Aê. Matei o Nikos. É, mano. Aê. Bom... E aquele caminhão gigante funciona, será? Funciona, velho. Se destruiu até o tanque, velho. Funcionou tudo. Até o helicóptero. Eu acho que não funciona. Até o temido tanque foi destruído, velho. Minha, nossa. Aê, mano. Ó, tem alguém aqui em cima. Minha, nossa. Isso aí, Joe. É. Ô, Mike, só pra encerrar aqui, então, deixa eu fazer um teste com esse teu carro. Teste aí, mano. Vai, mano. Nossa, eu sou muito bom. Joguei a granada em mim. Ah, nossa, consegui. Nossa. Nossa. Eu ia jogar uma granadinha. Bom, galera. Acho que é isso aí, né? Isso aí, mano. Deu pra fazer o teste aí com vários veículos e até o tanque foi destruído. Fiquei de face, mano. Fiquei de face. Nem o tanque aguentou a pressão, velho. Isso aí. Glitch é insano, velho. Tá no face? Que face, né? O que é isso, Nico? Tá doidão, mano. Bom, então é isso aí. Falam tchau, hein, Mike? Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Falam tchau, hein, Nico? Esqueci. Quase esqueci, mano. Tchau. Se você curtiu o vídeo, marca como gostei e adiciona os nossos favoritos. E a gente se vê na próxima, beleza? Então, valeu e fui. Fui. Fui.